Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos todos os seus inimigos, e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero começar esta oração partilhando com você a imagem que me veio quando eu em adoração rezava por este CD oracional, por este CD mariano. Me veio na adoração a Jesus a visualização da Virgem Maria em oração, com suas mãos santas sobre a nossa cabeça. Nossa Senhora tocava na cabeça de cada um de nós, uma mãe rezando por seus filhos. E o sentimento que acompanhava esta imagem era do amor de Nossa Senhora por nós. Nós temos uma mãe que nos ama e que está atenta aos acontecimentos deste mundo e às necessidades de seus filhos, que somos nós, que sou eu, é você. Por isto, eu digo com fé ao seu coração. Nossa Senhora está intercedendo por você. Acredite, ela quer te ajudar como uma boa mãe que vem em socorro do seu filho. Nossa Senhora aí está, junto de você, bem perto de nós. E se você, como eu, deseja e precisa receber esta oração da Mãe do Céu, tem uma atitude de acolhimento e de abandono e vai rezando com a sua alma esta oração. Reze assim, Nossa Senhora, intercede por mim. Me ajuda, Mãe, a caminhar. Eu quero dar passos na fé. Eu quero amar. Eu quero perdoar. Eu quero confiar. E eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida e na minha família. Vai repetindo esta oração, dando vida às Suas palavras. Nossa Senhora, intercede por mim. Mãe, cuida do meu coração. Você pode até reproduzir esta imagem da Mãe do Céu em oração por você. Porque isto está acontecendo. As mãos de Nossa Senhora estão sobre a sua cabeça. As mãos que tocaram em Jesus tocam agora em você. E nesta confiança, vai entregando cada pensamento, as preocupações. Vai confiando a Virgem Maria tudo o que vem à sua mente e ao seu coração neste momento. E continue fazendo esta oração. Nossa Senhora, intercede por mim. É uma oração pequena, simples, mas que chega no coração de Nossa Senhora. Você pode repetir muitas vezes, Nossa Senhora, intercede por mim. Porque a Mãe ouve a voz do Filho. E você é Filho. Você é Filha. Filho amado. Filha amada de Nossa Senhora. Tenha certeza de que ao rezar desta forma, a Virgem Maria reza com você e por você. Pelas situações que você enfrenta, as lutas, é a Mãe intercedendo por nós. Assim como vimos na Palavra de Deus, no Evangelho de São João, capítulo 2, Maria, nas bordas de Caná, percebendo que eles não tinham mais vinho, ela vai até Jesus e fala da necessidade daquela família. Jesus escuta a sua mãe e transforma a água em vinho, realizando assim o milagre nas bordas de Caná. Nesta confiança, da súplica, da intercessão de Maria por nós, entregue o seu coração. peça com piedade a cura de todas as feridas, a ferida da rejeição, da falta de amor, da traição, calúnia, maus tratos, julgamento, inveja, falta de perdão. Vai confiando e rezando a Nossa Senhora. vai dizendo Nossa Senhora, Mãe da misericórdia, intercede por mim. Peça a Jesus, Mãe, a cura do meu coração, a cura da minha alma, a cura da minha enfermidade. Que eu experimente, Mãe, a misericórdia para que eu volte a viver e a amar como Deus quer. Providencie, Mãe, a minha cura e me ajude. Me ajude, Mãe, a liberar o perdão para que eu tenha um sorriso renovado e um coração pleno da graça de Deus. Nossa Senhora, intercede por mim. Vai rezando assim, se entregando, entregando o seu coração, a sua vida, a sua família, esta situação que você está vivendo, que te faz chorar, que te amedronta. Nossa Senhora está com você e acredite, ela reza por você. Vai sentindo as mãos de Nossa Senhora sobre a sua cabeça, no seu coração, mãos que tocaram em Jesus, tocam agora em você. Nossa Senhora, intercede por mim, também pela minha falta de fé, pois sou inconstante. Ora, eu acredito. Ora, eu desconfio. Ora, eu busco a Deus. Ora, eu desanimo. Mãe, me ajuda a ter uma fé constante, que eu acredite no poder de Deus, mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando me faltar forças. me ensina a acreditar, me ensina a confiar, me ensina a confiar, mãe. Eu preciso. Confio, mãe, na vossa oração de amor e que por vossas mãos eu receba o dom da fé. concedei-me este dom precioso, que é a fé, que a certeza da salvação dos que esperam em Deus tome conta do meu coração. Oh, mãe, mãe da minha alma, mãe do meu coração, rogue a Jesus para que por meio da fé eu alcance a salvação e o milagre de cada dia. Obrigado, mãe. Obrigado pela tua oração. Obrigado porque eu posso te sentir perto de mim. Obrigado, mãe, porque a senhora está aqui comigo, na minha casa, nessa situação que eu estou vivendo. E eu sei, mãe, que eu não estou sozinha, que eu posso contar com a senhora, com o teu amor, com a tua oração. Obrigado, mãe, pela tua presença e pela tua ação materna na minha vida. Eu confio na tua intercessão e por vossas mãos eu me entrego a Jesus.